Agora é lei. Está garantida a convivência entre os presos e seus filhos. O objetivo é permitir a manutenção dos laços familiares e favorecer a ressocialização do presidiário. A lei prevê visitas periódicas dos filhos, mesmo sem autorização judicial. A condenação criminal não vai implicar a perda automática do poder familiar do preso, exceto no caso de crime doloso contra o próprio filho. Na hipótese da perda do poder familiar, a lei exige que a mãe ou pai preso seja notificado pessoalmente. O oficial de justiça deverá dar ao presidiário a possibilidade de indicar um advogado para ele ser representado no processo. A norma garante também que a mãe ou pai preso seja ouvido pessoalmente pelo juiz.